Música Eu não gosto muito dessa música também não Tipo, eu conheço porque é a mesma do... Do Street Fighter 2 e tal Mas nunca gostei dessa música Mas não vou botar a música do Gaia dessa vez não Senão tem que ficar dando reset pra tirar Quando eu for o... O Uri A gente coloca a música do Gaia porque... Ninguém conhece a música do Uri Alguém que tá assistindo deve gostar dessa música Se eu tirar eles vão ficar bravos comigo Eu não sei nem se eu tô gravando Agora eu não vou ver Se eu não estiver gravando tem que fazer tudo de novo depois Mas tudo bem Então, se vocês quiserem Posso ir nos comentários aí Qual o terceiro jogo que vocês querem que eu faça Vocês preferem que eu faça Crash Ou que eu faça Donkey Kong E é isso aí De vez em quando eu acho que eu vou postar alguns... Algumas... Alguns jogos random, tá ligado? Tipo, alguns que não tem história e tal Algum... Algum jogo de tiro, sei lá Mas até lá eu vou continuar com esses três aqui É muito de... Mano... Eu odeio essa fase Eles estão transportando igual... Igual Dalsim, né? Tipo... São tipo os... Os alunos Dalsim Os indianos Se bem que eles parecem robôs, né? Por que que tem tanto robô assim no... Que bosta Por que que... Tem tanto robô assim na... Tipo, na casa do Dalsim, ligado? Não faz muito sentido esse jogo Quando você... Quando você para pra pensar Igual a maioria das coisas hoje em dia Igual o... O terceiro Batman Tipo, é muito legal, muito divertido Mas quando você para pra pensar Você vê que tem um monte de coisa errada Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso Então vamo... Continuar Eu já não aguento mais essa fase Eu vou morrer de novo Filho da puta Aqui onde não é pra ir, né? Tem que vir por cima Ok A primeira vez que eu passei essa fase eu fui direto Tipo, não errei em nenhum lugar Eu fiquei mó... Mó orgulhoso dos meus... Instintos Agora vai O que que tem aqui? Ah, eu fiquei esses três Ah, que se foda Não, não quero saber O Mega Man às vezes é assim, cara Você tem que sair correndo Como se não tivesse a manha Bom, agora sim A gente vai enfrentar O Dalsim É... Eu enfrentei ele uma vez só Então eu não sei Exatamente A... A técnica boa Isso parece uma técnica boa Quando ele vier no parafuso Você... Atira o laser na cara dele É a melhor... Melhor técnica Ih, eu... Eu matei ele sem querer Era pra ter usado o tanque pra dar Perfect Bom, acho que a gente não vai conseguir o Akuma Afinal né Agora a gente vai pegar o... O Yoga Flame Ou Yoga Inferno Sei lá Vamos esperar aparecer Yoga Inferno Que é o especial dele E agora a gente usa isso pra enfrentar o Blanca Então... É isso aí pessoal Daqui a pouco a gente tá de volta E fazer uma viagem pro Brasil Até mais